E fala galera, to começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd CC Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje vamos falar de séries animadas, nós vamos falar da HBO Max, nós vamos falar de Velma, pessoal O desenho solo da Velma para adultos, spin-off de Scooby-Doo, porque temos aqui várias novidades aí sobre animação O desenho estreou finalmente, semana passada, na HBO Max e se tornou a maior estreia de uma série animada da HBO Max de todos os tempos, pessoal Essa ninguém esperava, ó, quem diria, hein, parece que o boicote não funcionou Então, pessoal, hoje a gente tem aqui vários assuntos para falar aí da Velma, a gente vai comentar esse sucesso e a repercussão aí da estreia As críticas e já a possibilidade de uma já confirmada segunda temporada Será que o Velma já foi renovado para uma season 2? Nós temos aqui algumas informações disso também E aí, será que a série vai ter continuação ou vai ser cancelada? Qual será o destino de Velma? Isso a gente vai discutir hoje aqui no vídeo Mas vamos por parte, né? Vamos por parte aí Primeiramente, foi confirmado, foi ali anunciado oficialmente que Velma se tornou a maior estreia de todos os tempos De uma série animada da HBO Max em seu primeiro dia A série estreou ali e arrebentou Se tornou a mais assistida ali de todas Superando a Arlequina, superando ali todas as séries animadas da HBO Max Então o hype era grande aí pro Velma Parece que o boicote não funcionou, né? Pelo contrário, chamou mais atenção aí pra animação Em contrapartida, a gente precisa falar sobre isso, né? A série tá com críticas divisivas aí, mistas, dos especialistas E tá com reviews baixíssimos dos usuários O famoso review bomb, né? Então a série sofreu aí um grande review bomb dos usuários Coisa que é normal, ainda mais nesse tipo de série com a proposta dessa, né? Então o pessoal, assim, mais purista de Scooby-Doo e de animações Mandou-lhe logo o review bomb, dando zero Mas enquanto a crítica especializada mesmo Ali os críticos e os jornalistas e tal Tá divisível, né? Tá com 53% da última vez que eu olhei na crítica especializada E 7% dos usuários, o review bomb, como eu falei Ali no Rotten Tomatoes E apesar disso, mais um plot twist aqui Apesar da série ter assistido mal nas críticas Parece que a HBO Max, a Warner Bros. Discovery, David Zaslav Já encomendou uma segunda temporada Então a gente vai falar aí detalhes disso daqui Então galera, vai estar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site Anime TV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de desenhos animados, animês Streaming e televisão em geral Eu vou ler aqui pra vocês e já já eu comento mais, hein? Vamos lá aqui, ó Velma série já pode ter sido renovada pelo HBO Max Apesar das críticas, como eu falei ainda agora A série animada da Velma parece ter chamado relativamente atenção Dos assinantes do HBO Max A ponto de uma segunda temporada possivelmente já estar em desenvolvimento Via Screen Hunt Então a fonte aí é o Screen Hunt Site aí de notícias e tal De acordo com o site, já existe um registro presente no EIDR Entertainment Identifier Registry Registry, né? Que é um banco de dados para filmes e séries apontando a próxima temporada Sendo composta por 11 episódios A notícia chega dias depois da estreia no serviço E seu desempenho como a melhor estreia de uma série animada Da HBO Max Superando até mesmo o Harley Quinn Oficialmente, a HBO Max ainda não se manifestou Então não é oficial isso daqui Trate isso como um rumor Essa questão da segunda temporada Velma está disponível no HBO Max Com dublagem e legendas em português Um novo episódio é lançado todas as quintas-feiras Então tá aqui, galera Essa aqui é a notícia O que eu acho sobre isso? Vamos aqui comentar, né? Cara, é surpreendente A série da Velma ter se tornado A maior estreia de todos os tempos da HBO Max Eu sei que Scooby-Doo é uma marca forte, né? Mas mostrou aí, né? Atropelou tudo Apesar de que não tem muita concorrência Sejamos sinceros, né? A grande outra série animada da HBO Max É o Arlequina E o Arlequina, ele veio lá do DC Universe Ele já veio ali com duas temporadas logo de cara Ou chegou rapidinho na segunda temporada E quando estreou a HBO Max no Brasil E aí ano passado estreou a terceira, né? Então ele não é um original A HBO Max Ele se tornou, né? O Velma foi pensado Pra HBO Max Ele foi pensado desde o começo Então ele foi produzido já com isso Em mente Então ele é realmente um original E tal Sobre os reviews, né? Eu não li ali os reviews dos críticos e tal Muito menos dos usuários Dos usuários já é esperado, né? Ainda mais com esse tipo de proposta e tal Então é muito feito pra irritar Certos grupos aí Nas redes sociais, né? O Velma e tal Agora sobre uma segunda temporada Eu acho até bem possível Bem possível mesmo Não me parece ser Nem Velma, nem Arlequina É... Animações muito caras De você produzir e tal E não precisaria nem ser Um gigante sucesso aí o Velma Pra ter uma continuação Você tem ali na HBO Max Várias outras séries animadas Que foram renovadas Por muito menos Com números muito mais humildes, né? Agora sobre o desenho em si Cara, eu devo confessar aqui pra vocês E ser bem sincero Eu achei muito engraçado A animação Eu comentei isso em live aqui no canal Mas agora eu tô comentando num vídeo mesmo Eu achei muito engraçado a série Eu comprei aí a proposta De ser uma paródia total É uma atiração de sarro Com o Scooby-Doo Você tem que ir com a expectativa certa, né? Você tem que aí assistir o Velma Como se fosse a mistura de Scooby-Doo Arlequina e todo mundo em pânico E bem aloprado A série é muito aloprada Imagino que se você é muito fã Purista, né? Bem ali conservador de Scooby-Doo Cara, a série vai te irritar É interessante porque Tem ali a mudança de etnia Nos personagens E pra mim Particularmente no Velma Acabou me ajudando a Me distanciar Dos personagens originais Então é como se fossem versões Totalmente novas Daqueles personagens Mas a série é muito aloprada Ela é muito radical Ali nas piadas Realmente não é pra criança E é aquele humor ácido Aquele humor mais pesado Mesmo e tal Que pode ser ofensivo Pra muitas pessoas Mas eu gosto E tem umas tiradas ali Com o Scooby-Doo Que eu morria de rir Então ele zoa mesmo Com força O Scooby-Doo É um humor nível Soultee Park Aquatim Ou ali o Harvey O Advogado O Harvey O Advogado O Homem Pássaro Que tem um episódio Do Scooby-Doo Que se duvidar Foi a origem Pra essa série aí Muito dali Você vê as piadas Bem na vibe Bem na vibe mesmo De você desconstruir O Scooby-Doo Mas vamos ver né galera A série teve aí Uma grande estreia Mas quem sabe Já na próxima semana Tem uma queda Gigante de audiência A galera foi ver E não gostou Pode acontecer isso Pode ter um dropout Total ali Ou não Vai que a série agradou E mantém ali um público né Isso vocês vão me dizer Aí nos comentários Então galera Deixa nos comentários aí A opinião De vocês sobre a série Vocês assistiram Aí a série Ou não quiseram ver E tal Pra vocês tem que ser O Scooby-Doo tradicional E quem assistiu Vocês gostaram Do humor aí do Velma Acharam bem sacado Ou eles passaram do limite Exageraram muito E sacanearam demais O Scooby-Doo Que Scooby-Doo Tem que ser infantil mesmo Não pode ter Esse tipo de humor aí Mais pesado Vocês acham que Não combinou Não combinou E tal Deixa nos comentários A opinião de vocês E diz aí Se vai ter uma segunda temporada Ou não A série vai ser cancelada Pelo visto Vai ser renovada Já Mas é isso galera É Deixa o like no vídeo Se inscrevam no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Façam parte da nossa Comunidade do Youtube Sejam membro Se vocês gostam muito Do canal Quer virar aí Patrocinadores Ou patrocinadoras Apoiadores do nosso canal Então botão de seja membro Aí embaixo E continuem nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Velma Scooby-Doo HBO Max Sucesso Estreia Segunda temporada Poradas E animações E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Sem limite Se falou galera Paraátimo O que você revenir E também E até a fim E atriz Elisade Atriz E atriz São todos an Ondo Eram São todos anjos Legenda por Sônia Ruberti